O acidente de trabalho gera muitos jogadores Sem falar dos problemas que fazem tantos transtornos Quando estiver trabalhando, como é que faz? Quando estiver trabalhando, preste muita atenção Pois o acidente acontece por falta de televisão Preserve sua vida e contem motivação Porque se não, porque se não, não tem mal Só será, eu não sei